Estão cheios de poeira, também, tanto tempo que eu não peço nada, vocês estão me devendo, viu? Pronto, agora estão limpinhos, brilhando, agora vocês têm que me ouvir, viu? Viu, Baal? Viu, Oserá? Viu, Astarte? Viu, Mote? Deus feioso do fim de tudo. Vocês têm que ajudar a Aruna, entenderam? Fazer com que essas duas megeras parem de torturar a menina. A minha menina, ela vale ouro. Ela merece ser feliz. Mas o que eu tô fazendo? Pedindo pra quem não liga pra Aruna? Pra esses deuses que só querem ver a ruína do povo hebreu? Não, não tá certo. O único Deus que pode ajudar a Aruna é o Deus dos hebreus. É, é isso. Só ele tem poder e compaixão para mudar tudo. Isso. Eu vou orar para o Deus dos hebreus. Mas o que significa isso? Sou miserável, idólatra. Como se atreve a trazer essas imagens pra dentro da minha tenda? Como ousa contuar falsos deuses debaixo do meu teto? Alto lá! Meus deuses não são falsos. Não pense que vai ofender a Será na minha frente. Fale mais uma palavra sobre eles e você sentirá o peso da ira de Baal e dos seus setenta filhos. Pois eu não tenho medo de Baal nem dos seus filhos. Eu tenho desprezo por todos eles, porque eu sei que são só uma fantasia. Simplesmente não existem. E desprezo também você, que perde seu tempo adorando estátuas de barro. Lave sua boca para falar dos meus deuses. Pois leve tudo isso pra fora da minha tenda. Nunca mais quero ver esses bonecos de barro. Você não sabe com o que está mexendo. A Será poderá mandar um raio fulminar você. Não me irrite ainda mais, Adara. Eu já tenho que tolerar você, mas eu não vou tolerar esse seu culto profano. Na minha casa, não. Entendeu? Você que não está entendendo. Você vai ter que tolerar o que eu quiser que você tolere. Se eu quiser adorar os meus deuses, você não vai poder fazer nada. Agora você ficou louca de vez. Eu posso e vou fazer. Você não vai fazer nada. E sabe por quê? Porque se você fizer alguma coisa contra mim, além de contar pra Aruna e Quimuel tudo o que eu sei, eu ainda vou dizer que essas estátuas são suas. Minhas? Você enlouqueceu. Já pensou? Que escândalo que vai ser? Leia, a pecadora, a grande traidora do povo hebreu. Apedrejada até a morte. Você não teria coragem. Experimenta. Xingue Baal de novo e você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Vai. Xinga. O que foi? Perdeu a voz? Ande, Leia. Me proíbe de adorar os meus próprios deuses. Eu dou de ideia. Agora sim, estamos nos entendendo. Quem manda aqui sou eu. Agora, sai do meu quarto, sai. Vai. Ai, eu não aguento mais, maldita. Mamãe, o que está acontecendo? Acalme-se. Eu não consigo pegar calma. Adora, a mulher é insuportável. Eu não aguento mais, Samara. Estou tentando, estou tentando me manter firme. Mas hoje ela conseguiu me tirar do sério. Eu não suporto mais olhar para a cara daquela rata do deserto. Aquela cebosa, já que a nossa tenda é a casa dela. E que nós somos suas criadas. E o pior é que estamos com as mãos atadas. Aquela indígena está se aproveitando de nós. E não podemos fazer nada. Eu não aguento mais as chantagem dela. Você sabe o que eles estão fazendo agora? Adorando os falsos deuses cananeus dentro da nossa casa. Aqui? Mas isso é terrível. Só vai trazer problemas para cima de nós. Nós temos que fazer alguma coisa, mãe. Fazer o quê? Qualquer coisa. Mas temos que dar um basta. Se não fizermos nada, essa dada não vai parar nunca. Eu sei, Samara. Precisamos nos livrar dessa rata do deserto quanto antes. Mas como? Se fizermos um menor movimento, essa maldita nos delata para o seu pai. Para o papai e para a Sunsa da Aruna. E o pior é que ela me ameaçou. Ela disse que se eu reclamasse outra vez, ela iria falar para todos que as estátuas dos deuses dela são minhas. Nossas. Iriam nos acusar de idolatria. Seria o nosso fim. Vamos fazer o quê, Samara? O quê? Essas estátuas. Elas estão aqui dentro da tenda. Talvez nós possamos usar essas imagens asquerosas ao nosso favor. Mas como? Eu ainda não sei. Mas deve haver algum jeito. Temos que pensar com muito cuidado. Porque a situação já chegou ao seu limite. Temos que dar um jeito de destruir essa Adara. Antes que ela consiga nos destruir. Temos que dar um jeito de destruir. Temos que 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 destruir. Obrigado.